Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal e no vídeo de hoje eu quero estar fazendo a parte 2 desse vídeo. Qual o outro carro que eu estou considerando, qual a outra Ferrari que eu estou considerando adicionar na minha garagem? Então é isso que eu vou estar compartilhando com vocês e galera, desde já caso vocês estejam gostando do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar com os amigos que ajuda demais o canal a crescer e eu só tenho a agradecer a força e a audiência a todos. Então eu quero estar, deixa eu passar aqui vocês para o computador, então deixa eu começar gravando aqui a tela, perfeito, selecionado. Vamos começar gravando a tela e vamos, deixa eu ver se está gravando, perfeito, está gravando. Minha outra, vocês ouviram esse barulho? Minha outra GoPro do lado ligou, desligou, não sei o que aconteceu, mas ela foi sozinha porque eu não fui ali não. Então nós estamos aqui na tela, vamos para o, perdão, mensagem respondida e agora vamos para, vamos aqui na tela e vamos continuar qual é o segundo carro que eu estou considerando. Como vocês puderam notar, o primeiro carro, eu só fui na primeira geração da Califórnia por um motivo, ser aspirado. Então é isso que eu quero, eu quero ter no carro, eu gosto de barulho. Todos os carros que eu tenho na garagem, com exceção do carro que a minha esposa usa, com mais, que é o carro da minha esposa, que é o 718 que emanece. Esse é um 2.5 4 cilindros turbo e toda vez que eu ligo ele, o único calo daquele carro, acho um carro fenomenal, mas o único calo dele para mim é o barulho. E com isso eu quero não ter esse problema novamente, eu quero realmente ter um carro que, esse carro não vai estar substituindo o 718, que fique bem claro, mas eu quero ter o barulho. Então os carros que eu uso, para quem não sabe, está chegando agora, eu tenho uma 458, último aspirado V8 motor central, deixa eu tirar o barulho aqui, aspirado motor central da marca. Eu tenho uma Maserati Gran Turismo S, também V8, 4.7 aspirada, eu tenho uma BMW M6 E63, 5 litros, V10. Então eu acho que pela linha de raciocínio vocês sabem que, vocês sabem que eu gosto muito de carro aspirado, gosto de turbo. Eu acabei de vender, fazem uns meses, um 911 Turbo S 991 Mark I, mas o aspirado tem um espaço muito grande no meu coração, especialmente porque eu acho que eles vão estar, eles estão em extinção cada vez mais. Então eu quero tê-los enquanto ainda é possível e quero aproveitar. Então basicamente essa é a minha linha de raciocínio, não necessariamente a lógica é a mesma de vocês, mas deixa aqui embaixo se vocês também são apaixonados pelos aspirados ou o Turbo tem um maior valor no coração de vocês. Então vamos começar com a busca aqui. E aqui, então vamos novamente carros certificados. Quero estar comprando Ferrari na própria concessionária da Ferrari, já expliquei nos vídeos anteriores os motivos pela questão da garantia e pela questão da mente tranquila de estar comprando um carro bom. Então, o próximo carro que eu estou olhando é uma Ferrari FF, que eu já falei em vídeos anteriores para vocês. Então vamos botar todas as milhas, então todas as milhas aqui dentro do território nacional, né? Para quem não sabe eu estou aqui nos Estados Unidos, mais especificamente em Orlando, na Flórida. E vamos buscar quais são os carros que estão vendendo. Dois carros certificados, infelizmente, mas vamos lá. Dois carros 2012 e um 2005. Esse daqui tem 9 mil milhas, está na Ferrari Maserati Longaslan. Foi onde eu comprei a minha Maserati Zé Longaslan. E aqui nós estamos na Miller Motorcars, que essa Miller tem muito carro legal, muito carro legal. Então vamos começar primeiro com essa azul. Essa azul aqui não está me parecendo o Blue TDF. Deixa eu ver se fala aqui alguma coisa. Está me parecendo até o Blue Pose. Eu não sei se é o Blue Pose, mas me parece que ele está mais escuro do que o Blue TDF, mas fotos enganam. Agora três fotos no anúncio do carro, aí fica difícil, né? Esse carro tem 9 mil milhas, bem legal. É certificado da Ferrari, então o que mais interessante é que ele é elegível à garantia. Então eu consigo colocar 2 anos de garantia no carro. Então vamos voltar aqui e vamos ver essa... Essa aqui tem 22 fotos, muito legal. 2015 com quase 17 mil milhas, então algo muito bom. Para um carro que eu pretendo estar usando diariamente não é um problema. Eu queria estar em um carro de até no máximo 20 e pouquinhas mil milhas. Então eu acho que ainda é um carro bem novo e para o usuário é o que eu esteja buscando. Eu não queria passar de 30 mil milhas de jeito nenhum. Essa é a minha intenção. Então aqui nós temos um branco. Esse me parece o Bianco Avos. Pô, perfeito. Aqui eu tenho... Consigo... Consigo ver o Windows Ticker com todos os opcionais que esse carro tem. Então como vocês podem ver, esse carro custava quase 318 mil dólares. Então nós temos os freios vermelhos. Cavalo costurado na cabeça. Scuderia Shields, muito interessante. Tem Alcântara dentro, uns detalhes. Privacy Reel Window, então o vidro privado. Então ele vem um vidro mais escuro. As rodas 20 Diamond Finish. Então nós conseguimos ver que ele está com as rodas pretas. Não estão com as rodas na cor original. Eu não sei nem se são as rodas originais do carro. Vamos ver. Aí ele colocou o teto Leather Headliner. Interessante. Esse carro também tinha a opção de ter o teto de vidro, que é bem interessante. Também tinha a opção de ter o Headliner costurado e costura diamantada. Muito legal. E aqui nós temos a costura. Está dizendo que é uma costura mais grossa. Interessante. Então vamos ver a foto desse carro. Bonito. Muito bonito. Branco, roda preta. Muito me agrada o Scuderia Shields aqui na lateral, que é opcional. O que tem é necessidade. Essa roda aqui é a cinco pontas. Eu prefiro até a outra roda, que são cinco pontas duplas. Eu acho até mais bonita. Mas essa roda está bonita. Preta ficou bonita no carro. Muito bonita mesmo. E para quem não sabe, a grande vantagem desse carro é 6.3 B12, 6 cilindros. É bem interessante trazer aqui essa luz. Eu acho que é igual a minha 458, se eu não me engano, essa lanterna. Se não é muito parecida. Não sei se o tamanho é igual, mas eu acho que deva ser igualzinha. Esse carro bonito. O que vocês acham do visual desse carro? Eu acho que esse carro, perdão a minha, se a comparação não tem nada a ver. Mas, particularmente, eu sou apaixonado por golfe. Gosto. Quando eu era novo no Brasil, o meu sonho, sabe? Era realmente ter golfe. Eu gostava muito de golfe. E para mim, esse daqui é, me parece, para ele ser traçado nas quatro rodas, ele me parece um Golf R com esteroide, sabe? Um carro insano. Eu acho que ele lembra, sabe? O Duas Portas, o Golf R Duas Portas. Eu acho que é um carro que muito me assemelha na questão do visual, sabe? A questão de ser um hatchback. Simplesmente por isso. Então, é isso que eu vejo. Eu gosto muito do desenho dessa FF. Eu, particularmente, acho a Califórnia mais bonita, né? Que é um carro que eu estou considerando, a primeira geração, né? Eu acho ela mais bonita que a FF. Mas a vantagem mais bonita e a vantagem é ter o teto rígido mais conversível. Então, poder ser conversível, eu acho que isso é uma vantagem grande, até porque eu não tenho nenhum carro conversível na garagem. Então, eu tenho quatro carros atualmente. Esse vai ser o quinto carro da garagem. Eu não tenho nenhum carro conversível. Então, isso que talvez seja vantagem. Agora, V12zão aspirado. Aí, coça muito, né? Coça muito para esse carro. Isso eu acho interessante. Eu gostei muito da configuração desse carro. Muito mesmo. Putz, aí é que mata. Sem o volante de carbono, eu preciso ter o volante de carbono. É uma opcional que eu não tenho. As borboletas de carbono e aqui de carbono, né? O drive que eles chamam que é o Carbon Fiber Driving Zone. Eu... A borboleta em carbono e o contagiros ali em carbono, que nem eu tenho na 458, eu gostaria, mas isso eu ainda tenho flexibilidade. Agora, o volante precisa ter aqui em carbono, principalmente porque eu quero ter os LEDs aqui em carbono. Então, é algo que, na minha percepção, nas Ferraris, é necessário ter. E é algo que eu busco de qualquer forma. Eu quero ter o volante LED. E isso não é algo que é fácil de colocar depois. Mas vamos continuar vendo esse carro. Aqui ele tem os detalhes, né? Mais grosso. Em vermelho. Bem interessante. Ficou bonito. Porque a pinça dele também é vermelha. Então, caiu muito bem. Muito bem mesmo. O carro está aparecendo. Está no estado muito bom. Muito bom. Aqui os bancos traseiros, que são 100% usáveis, sabe? Para curtas jornadas. Não necessariamente para viajar muito longe. Mas, interessante. Carro muito bonito. E aqui está o Windows Ticker. Eu gostei desse carro. Pena ele não ter. Pena ele não ter o volante. Vamos dar uma olhada em todas, sem ser certificadas. Porque, vamos colocar o preço mais baixo, só para entender. Sem ser certificada. Só para mostrar para vocês como ficaria com o volante de carbono e etc. Porque é algo que eu preciso ter. Aqui, 48 mil milhas. Mas, não estou buscando. Essa daqui, 24 mil milhas. Já começa a ser interessante. Mas, não. Tem o volante de carbono de novo. Essa daqui é um vermelho. Bonito. Vermelho é bonito. Vamos dar uma olhada aqui. O que ela tem de opcional. Mais uma sem volante de carbono. Esse aqui é o grande problema. Tanto da Califórnia, quanto da FF. Eu diria que a maior parte desses carros. Aqui no mercado americano, eles foram configurados sem o volante de carbono. É algo que eu preciso ter. E ela também tem 39 mil milhas. Eu não quero um carro tão rodado. Aqui, 60 mil milhas também. Não quero. Essa daqui é preta. Mas, putz. Com essa roda, o cara ainda botou detalhe amarelo. É demais para mim. Toda preta é bonita. Põe uma 36 mil milhas. Aí não dá. Essa aqui nós já vimos. Essa aqui, 2012. Com 12 mil milhas. Interessante. Vermelha, freio amarelo. Combinação com a 458. Muito bonita. Então, vamos ver. Roda preta. Esse daqui me parece o roço Corsa. Mas, na luz, é difícil ver se o roço Corsa ou o roço escuderia. Legal. Difusor aqui. Eu acho muito bonito. Essa aqui tem o sensor de estacionamento. E tem a câmera aqui no meio. Muito legal. Freio de cerâmica, né? Todas elas vieram com freio de cerâmica. Ui, isso é bonito demais. Oh, 12 cilindros. Aqui, interior caramelo. Bom, volante de carbono. Primeiro carro que nós tivemos com volante de carbono. E olha aqui. Essas aqui que são as luzes de LED que acendem. Muito legal. Muito legal. Estado do carro para... Oh, e esse aqui ainda tem o banco de Daytona. Banco Daytona com a mesma cor. Bonito. Muito bonito. Eu gosto muito. Olha como... Se vocês viram o vídeo da Califórnia, nós tínhamos uma Califórnia que tinha o banco de... Tinha um banco de Daytona, mas, por sua vez, ele tinha cor diferente. Mas olha como na mesma cor fica bonito. E remete muito às Ferraris de corrida. Aqui ela tem o teto de Alcântara. Muito bonito também. Todo original. A mala do carro, né? O tamanho da mala. Aqui a fabricação. Duas chaves. E ela parece só ter esse manual. Ela não tem o conjunto de livros completos. Eu quero o carro com tudo. Então eu quero todos os livros que vieram. Capa e etc. E aqui parece que não tem. É isso. Essa é a vontade de gente, geralmente, de comprar na Ferrari. Quando você compra na Ferrari, o carro vem com todos os livros, duas chaves, capa, carregador de bateria. E aqui, pelo que nós estamos vendo, ela só tem esse livro e duas chaves. Ela não tem capa, ela não tem todos os restos dos livros. E é algo que eu prezo muito na minha 458. Eu tenho tudo isso. Na 360 que eu tive, eu também tinha tudo isso. A 360 ainda era legal porque ela... Enquanto a 458 você vem com o compressor que enche pneu, você vem com o toolkit, né? Mas ela é como se fosse... Não é de couro, né? Eu não sei exatamente que tecido que é aquele. Mas é até um pouco plastificado, né? Mas vem costurado Ferrari. Bonito. Mas na 360 era lindo. Eu não tenho mais, porque eu vendi com carro, né? Mas eu tinha o toolkit caramelo todo em couro, sabe? Então os livros vinham combinando com o toolkit. Era simplesmente lindo, lindo, lindo. E era grande, sabe? Era até... Vinha até com uma alça todo caramelo. Lindo, lindo, lindo. E a Ferrari parou de fazer isso. Se eu não me engano, eu acho que a 430 ainda vinha, mas a 458 com certeza nenhuma veio. Que é uma pena que eu achava uma obra de arte. Apesar de não ser usado, eu acho que eu deixava sempre na mala algo muito bonito. Que eu gostava. E quando você está... A realidade é, quando você está comprando esses carros, esses detalhes realmente importam. E eu dou muito valor para isso. E aqui nós vemos todos os opcionais que esse carro tem. Então, AFS System, Yellow Brake Calipers, Cruise Control, Daytona Seats. Que é legal. O couro na parte de baixo do painel em coio. Com o volante de fibra de carbono, escuderia shields, então roda e tudo mais. A roda também foi pintada de preto, que não era. Vocês puderam ver que a roda era diamantada. Esse carro não era oferecido com roda preta. Legal. Bem legal. Carro bonito. Só que agora, a grande pena vem que ele não está na Ferrari. Então, eu quero estar buscando aqui a branca que nós vimos. Como vocês podem ver, tanto a Califórnia quanto a FF não é um carro que você acha facilmente com os opcionais que você quer. Vocês puderam ver que, mesmo não sendo certificado, nós só temos 12 FFs vendendo nos Estados Unidos inteiro. E, então, a opção não é muito grande, mas como eu falo sempre, eu não tenho pressa. E eu já falei com o meu, com o vendedor que me vendeu a 458, que já me vendeu, que próprio me vendeu o 911 Turbo S. Eu acabei comprando na Ferrari. E, por sua vez, eu falei para ele que eu estou de olho nesses carros. Ele falou, não, pode deixar que, caso algum carro apareça aqui, eu vou lhe avisar. Então, eu já avisei também o que eu quero no carro. Então, eu sou um pouquinho específico nos opcionais que eu quero. Mas, novamente, quando você está comprando esse tipo de carro, eu acho muito importante isso. Você tem que comprar algo que realmente você queira com tudo, sabe? Porque todos os detalhes, como eu falei, fazem a diferença. Então, vamos lá. Deixa aqui embaixo o que vocês acham. Se vocês preferem uma FF ou se vocês preferem uma Califórnia. Eu gosto muito de estar ouvindo a opinião de vocês. Acho realmente muito interessante estar interagindo com vocês. E foi isso para o vídeo de hoje. Então, basicamente, mostrando as FFs, o que eu preciso ter na minha FF. E fiquem ligados no canal que, muito em breve, possivelmente, um carro desses vai estar aparecendo. Então, quem sabe uma FF esteja chegando no canal ou, quem sabe, uma Califórnia primeira geração esteja chegando no canal. E, desde já, galera, eu só tenho a agradecer a força e a audiência de todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.